A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos Escrito por Rick Riordan Livro 5 O Último Olimpiano Narração Danilo Oliveira Capítulo 8 Tomo o pior banho da minha vida Minha espada reapareceu em meu bolso. É, um ótimo timing. Agora eu podia atacar as paredes à vontade. Minha cela não tinha grades, nem janela, nem mesmo porta. Os guardas esqueletos me atiraram através de uma parede que se tornou sólida às minhas costas. Eu não tinha certeza se a cela era hermética. Provavelmente. A masmorra de Hades se destinava à gente morta, que já não respira. Portanto, esqueça os cinquenta ou sessenta anos. Eu estaria morto em cinquenta ou sessenta minutos. Enquanto isso, se Hades não estivesse mentindo, alguma grande armadilha seria acionada em Nova York no fim do dia e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer. Sentei-me no chão frio de pedra, sentindo-me péssimo. Não me lembro de ter cochilado, mas deviam ser umas sete da manhã, pelo horário dos mortais, e eu passara por muita coisa. Sonhei que estava na varanda da casa de praia de Rachel, em St. Thomas. O sol se erguia sobre o Caribe. Dezenas de ilhas cobertas de bosques pontilhavam o mar e velas brancas cortavam a água. O cheiro de maresia me fez imaginar se um dia voltaria a ver o oceano. Os pais de Rachel estavam sentados à mesa do pátio enquanto um chef preparava omeletes. O Sr. Dare vestia um terno branco de linho. Estava lendo The Wall Street Journal. A mulher do outro lado da mesa provavelmente era a Sra. Dare, embora tudo que eu conseguisse ver dela fossem as unhas rosa pink e a capa da Condé Nest Traveler. Por que ela lia sobre férias quando já estava de férias, eu não sabia. Rachel estava de pé junto ao parapeito da varanda e suspirou. Usava bermuda e sua camiseta do Van Gogh. É, Rachel estava tentando me ensinar sobre arte, mas não fique muito impressionado. Eu só me lembrava do nome do sujeito porque ele havia cortado fora a própria orelha. Perguntei-me se ela estaria pensando em mim e no quanto era ruim o fato de eu não ter ido com eles. Sei que isso era o que eu estava pensando. Então o cenário mudou. Eu estava em St. Louis, no centro da cidade, sob o arco. Já estivera ali antes. Na verdade, eu quase despencara dali para a morte. Sobre a cidade, uma tempestade se formava. Uma parede de escuridão absoluta, com relâmpagos riscando o céu. Há algumas quadras, enxames de veículos de emergência se reuniam com as luzes piscando. Uma coluna de poeira se erguia de um monte de escombros que, percebi, era um arranha-céu desmoronando. Uma repórter nas proximidades gritava ao microfone. As autoridades estão descrevendo o acidente como uma falha estrutural, Dan, embora ninguém pareça saber se isso está relacionado às condições do tempo. O vento açoitava-lhe os cabelos. A temperatura caía rapidamente, algo como 10 graus, desde que eu estava ali. Felizmente, o edifício estava abandonado e pronto para ser demolido, anunciou ela. Mas a polícia evacuou todos os prédios das redondezas com medo de que o desabamento possa acarretar. Ela gaguejou quando um poderoso gemido cortou o céu. A explosão de um relâmpago atingiu o centro da massa escura. Toda a cidade foi sacudida. O ar fulgurou e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. A explosão foi tão forte que eu sabia que só podia ser uma coisa. O raio mestre de Zeus. Aquilo deveria ter vaporizado o alvo. Mas a nuvem escura apenas sacudiu um pouco e recuou. Um punho fumegante surgiu do meio das nuvens e esmagou outra torre. O prédio inteiro ruiu, como blocos de montar para crianças. A repórter gritou. As pessoas corriam pelas ruas. Luzes de emergência piscavam. Vi um risco prateado no céu. Uma carruagem puxada por renas. Mas não era Papai Noel que controlava as rédeas. Era Ártemis, cavalgando a tempestade, atirando setas de luar na escuridão. Um cometa dourado cruzou-lhe o caminho. Talvez seu irmão Apolo. Uma coisa era certa. Tiffon alcançara o rio Mississippi. Cruzava a metade do território dos Estados Unidos, deixando um rastro de destruição, e os deuses mal conseguiam retardá-lo. A montanha de escuridão assomava acima de mim. Um pé, do tamanho do estádio dos Yenkes, estava prestes a me esmagar quando uma voz se bilou. — Percy! Avancei sem pensar. Antes que eu estivesse completamente desperto, já tinha Nico preso ao chão da cela com a extremidade de minha espada em sua garganta. — Queria... resgatar! Ele sufocava. A raiva me despertou rapidamente. — Ah, é? E por que eu deveria confiar em você? — Não tem... — Escolha! Ele engasgou. Eu queria que ele não tivesse dito nada tão lógico. Solteio. Nico se encolheu como uma bola, emitindo sons como se quisesse vomitar enquanto sua garganta se recuperava. Por fim, ele se levantou, olhando para minha espada com cautela. Sua própria espada estava embainhada. — Suponho que, se ele quisesse me matar, poderia tê-lo feito enquanto eu dormia. Ainda assim, eu não confiava nele. — Precisamos sair daqui — disse ele. — Por quê? — Perguntei. — Seu pai quer conversar comigo outra vez? Ele estremeceu. — Percy, juro pelo rio Estige que não sabia o que ele estava planejando. — Você sabe como é o seu pai. — Ele me enganou. Prometeu... Nico ergueu as mãos. — Olhe... — Neste momento, precisamos ir embora. Coloquei os guardas para dormir, mas isso não vai durar muito. Senti vontade de estrangulá-lo outra vez. Só que, infelizmente, ele tinha razão. Não havia tempo para discutir, e eu não poderia escapar sozinho. Ele apontou para a parede. Uma sessão inteira desapareceu, revelando um corredor. — Venha. Nico seguia à frente. Desejei ter o boné de invisibilidade de Annabeth, mas, no fim das contas, não precisei dele. Todas as vezes que encontrávamos um guarda-esqueleto, Nico simplesmente apontava para ele e seus olhos incandescentes se apagavam. No entanto, quanto mais vezes Nico fazia isso, mais cansado ele parecia. Atravessamos um labirinto de corredores cheios de guardas. Quando chegamos a uma cozinha com cozinheiros e criados esqueletos, eu estava praticamente carregando Nico. Ele conseguiu colocar todos os mortos para dormir, mas ele mesmo quase apagou. Então, eu o arrastei para fora, para a entrada de serviço, até os campos dos asfódelos. Eu estava quase me sentindo aliviado quando ouvi o som de gongos de bronze vindo do castelo. — Alarmes! — Murmurou Nico, sonolento. — O que fazemos? Ele bocejou e então franziu a testa como se estivesse tentando lembrar. — Que tal... correr? Correr com um filho sonolento de Hades era mais como participar de uma corrida de três pernas com um boneco de pano de tamanho natural. Eu o arrastei comigo, mantendo a espada à minha frente. Os espíritos dos mortos abriam caminho como se o bronze celestial fosse uma labareda. O som dos gongos vibrava pelos campos. À frente, erguiam-se os muros de érebo. Mas quanto mais andávamos, mais distantes eles pareciam. Eu estava prestes a desabar de exaustão quando ouvi um familiar... — Auuu! A senhora O'Leary surgiu pulando do nada e começou a correr em círculos à nossa volta, pronta para brincar. — Boa, garota! — disse eu. — Pode nos dar uma carona até o Estige? A palavra Estige deixou-a animada. Ela saltitou algumas vezes, perseguiu a própria cauda, apenas para deixar claro quem é que mandava. E então se acalmou o suficiente para que eu empurrasse Nico para suas costas. Subi nela também e ela disparou na direção dos portões e saltou bem na direção da fila de Morte Fácil, lançando guardas estatelados no chão e fazendo mais alarmes dispararem. Cerber o latiu, mas parecia mais animado do que zangado, como se dissesse... — Posso brincar também? Felizmente, ele não nos seguiu. E a senhora O'Leary continuou correndo. Não parou até estarmos bem distantes rio acima e os fogos de érebo terem desaparecido nas trevas. — A senhora O'Leary continuou correndo. Nico deslizou das costas da senhora O'Leary e encolheu-se em um monte de areia negra. Peguei um pedaço de ambrosia, parte da comida de emergência dos deuses que eu sempre levava comigo. Estava um pouco amassado, mas Nico o mastigou. — Ah... — murmurou ele. — Melhor. — Seus poderes o esgotam demais. — Observei. Ele fez que sim com a cabeça, sonolento. — Com grandes poderes... Vem uma grande necessidade de tirar um cochilo. Mais tarde você me acorda, ok? — Ei, camarada zumbi. Eu o segurei antes que ele pudesse apagar outra vez. — Estamos no rio. Você precisa me dizer o que fazer. — Dele um último pedaço de ambrosia, o que era um pouco perigoso. A substância pode curar semideuses, mas também pode nos queimar até virarmos cinzas se comermos demais. Felizmente, pareceu funcionar. Nico sacudiu a cabeça algumas vezes e se pôs de pé com dificuldade. — Meu pai logo virá — disse ele. — Precisamos nos apressar. A correnteza do estige criava redemoinhos com estranhos objetos, brinquedos quebrados, diplomas de faculdade rasgados, buquês murchos, todos os sonhos que as pessoas descartavam ao passar da vida para a morte. — Olhando para as águas negras, eu era capaz de pensar em uns três milhões de outros lugares onde preferiria nadar. — Então, é só mergulhar? — Primeiro, você precisa se preparar — disse Nico. — Do contrário, o rio o destruirá. Vai queimar seu corpo e sua alma. — Parece divertido — murmurei. — Isso não é uma piada — advertiu Nico. — Só existe uma forma de se manter ancorado à sua vida mortal. — Você precisa — Ele olhou além de mim e seus olhos se arregalaram. Virei-me e me vi cara a cara com um guerreiro grego. Por um segundo, pensei que fosse Ares, porque aquele cara tinha exatamente a mesma aparência do deus da guerra. Era alto e musculoso, com um rosto cruel marcado por cicatrizes e cabelos negros cortados rente. Usava túnica branca e armadura de bronze. E carregava um capacete de guerra emplumado embaixo do braço. Mas seus olhos eram humanos. Verdes, claros como um mar pouco profundo. E havia uma flecha sangrenta se projetando em sua panturrilha à esquerda, pouco acima do tornozelo. Até mesmo eu, que não era muito bom com nomes gregos, conhecia o maior guerreiro de todos os tempos, que morrera por causa de um ferimento no calcanhar. — Aquiles! — Falei. O fantasma assentiu. — Avisei ao outro que não seguisse meus passos. Agora aviso a você. — Disse Aquiles. — Luke? Você falou com Luke? — Não faça isso. — Disse ele. — Isso o tornará poderoso. Mas também o tornará fraco. Sua habilidade em combate estará além das possibilidades de qualquer mortal. Mas suas fraquezas, suas falhas, também aumentarão. — Você quer dizer que terei problemas no calcanhar? Perguntei. — Não vou poder, ahn... calçar nada além de sandálias? Sem nenhuma ofensa. Ele olhou seu pé, coberto de sangue. — O calcanhar é apenas minha fraqueza física, semideus. Foi ali que minha mãe, Tetis, segurou-o quando me mergulhou no estige. O que me matou, de fato, foi minha arrogância. Tenha cuidado. Volte. Ele falava sério. Eu podia perceber o arrependimento e a amargura em sua voz. Ele estava sinceramente tentando me salvar de um destino terrível. Mas Luke estivera ali. E não havia recuado. Havia sido por isso que Luke pudera abrigar o espírito de Cronos sem que seu corpo se desintegrasse. Fora assim que ele se preparara. E por isso parecia impossível matá-lo. Ele havia se banhado no estige e assumido os poderes do maior herói mortal, Aquiles. Luke era invencível. — Eu preciso. Falei. — Senão, não terei a menor chance. Aquiles baixou a cabeça. — Os deuses são testemunhas de que tentei. Herói, se precisa mesmo fazer isso, concentre-se em seu ponto mortal. Imagine um ponto em seu corpo que permanecerá vulnerável. É nesse ponto que sua alma vai ancorar seu corpo ao mundo. Será sua maior fraqueza. Mas também sua única esperança. Nenhum homem pode ser completamente invulnerável. Perca de vista o que o mantém mortal. E o rio estige e o transformará em cinzas. Você deixará de existir. — Suponho que você não possa me contar qual é o ponto mortal de Luke. Ele me lançou um olhar mal-humorado. — Prepare-se, garoto tolo. Quer sobreviva ou não, você acaba de selar seu destino. Com essa declaração feliz, ele desapareceu. — Percy — disse Nico — talvez ele tenha razão. — Essa ideia foi sua. — Eu sei. Mas agora que estamos aqui... Espere na margem. Se alguma coisa me acontecer... — Bem, talvez Hades tenha seu desejo satisfeito. E você será, afinal, o filho mencionado na profecia. — Ele não pareceu satisfeito com isso, mas eu não me importava. — Antes que pudesse mudar de ideia, concentrei-me na base da minha coluna. Um pequeno ponto oposto ao meu umbigo. Ele ficava bem protegido quando eu estava de armadura. Seria difícil atingi-lo por acidente, e poucos inimigos o alvejariam de propósito. Nenhum lugar seria perfeito, mas esse me pareceu bom. E bem mais digno do que, ahn... a axila ou algum outro lugar. Imaginei um fio, uma corda elástica me conectando com o mundo a partir desse ponto. E entrei no rio. Imagine saltar em um poço de ácido borbulhante. Agora multiplique essa dor por cinquenta. Nem assim você estará perto de compreender a sensação de nadar no estige. Eu planejei entrar lenta e corajosamente, como um herói de verdade. Mas assim que a água tocou minhas pernas, meus músculos transformaram-se em geleia e eu caí de cara na correnteza. Submergi por completo. Pela primeira vez na vida, eu não conseguia respirar debaixo d'água. Finalmente compreendi o pânico do afogamento. Cada nervo em meu corpo queimava. Eu estava me dissolvendo na água. Via rostos. Rachel, Grover, Tyson, minha mãe. Mas eles desapareciam assim que surgiam. Percy, disse minha mãe. Eu lhe dou minha bênção. Tenha cuidado, irmão! Pediu Tyson. Entilaras! exclamou Grover. Eu não sabia de onde vinha isso, mas não pareceu ajudar muito. Estava perdendo a luta. A dor era forte demais. Minhas mãos e meus pés se dissolviam na água. Minha alma estava sendo arrancada do corpo. Não conseguia me lembrar de quem eu era. A dor da foice de Cronos não era nada comparada a essa. Acorda! Disse uma voz familiar. Lembre-se de sua corda salva-vidas, idiota! De repente, senti um puxão na parte inferior das costas. A corrente me puxava, mas não estava me levando mais. Imaginei o fio nas minhas costas me mantendo preso à margem. Aguente firme, cabeça de alga! Era a voz de Annabeth. Bem mais nítida agora. Você não vai escapar de mim tão fácil assim. A corda ficou mais forte. Agora eu conseguia ver Annabeth. Descalça, de pé, no alto, no pier do lago de canoagem. Eu havia caído da minha canoa. Era isso. Ela estendia a mão para me puxar e fazia força para não rir. Vestia a camiseta laranja do acampamento e jeans. Seu cabelo estava escondido embaixo do boné dos Yenkes, o que era estranho, pois isso deveria torná-la invisível. Às vezes você é tão idiota! Ela sorria. Vamos! Segure minha mão! As lembranças me voltavam em enxurradas, mais vívidas e mais coloridas. Parei de me dissolver. Meu nome era Percy Jackson. Estendi o braço e segurei a mão de Annabeth. De repente, emergi das águas do rio e desabei na areia. Nico recuou, surpreso. Você está bem? Gaguejou ele. Sua pele... Ah, meus deuses! Você está ferindo! Meus braços estavam vermelhos, brilhantes. Eu tinha a sensação de que cada centímetro do meu corpo havia sido assado em fogo lento. Olhei à minha volta procurando Annabeth, embora soubesse que ela não estava ali. Aquilo parecera tão real... Estou bem... Eu acho. A cor da minha pele voltou ao normal. A dor abrandou. A senhora O'Leary aproximou-se e me farejou, preocupada. Aparentemente, eu tinha um cheiro bem interessante. Está se sentindo mais forte? Perguntou Nico. Antes que eu pudesse decidir o que eu sentia, uma voz rebombou. Ali! Ali! Um exército dos mortos marchava em nossa direção. Uma centena de esqueletos de legionários romanos vinha à frente com escudos e lanças. Atrás deles vinha um número semelhante de soldados britânicos com baionetas em posição. No meio das tropas, o próprio Hades guiava uma carruagem preta e dourada puxada por cavalos de pesadelos, com óleos e crinas que ardiam em chamas. Você não vai me escapar desta vez, Percy Jackson! Berrou o Hades. Berrou o Hades. Destruam-no! Se eu ia morrer, era melhor que fosse lutando. Gritei. Gritei e o rio Estige explodiu. Uma gigantesca onda negra chocou-se contra os legionários. Lanças e escudos voaram para todos os lados. Zumbis romanos começaram a se dissolver, a fumaça subindo de seus capacetes de bronze. Os soldados britânicos baixaram as baionetas, mas eu não esperei por eles. Ataquei. Foi a coisa mais estúpida que já fiz na vida. Uma centena de mosquetes disparou contra mim a queima-roupa. Todos erraram. Alcancei a fileira e comecei a brandir contra a corrente. Baionetas e espadas cortavam o ar. Armas eram recarregadas e disparadas. Nada me atingia. Eu girava através das fileiras, golpeando soldados e transformando-os em pó, um atrás do outro. Minha mente estava no piloto automático. Fincar, esquivar, golpear, desviar, rolar. Contra a corrente já não era uma espada. Era um arco de pura destruição. Abri caminho em meio à linha de inimigos e saltei para a carruagem negra. Hades ergueu seu cajado. Um raio de energia disparou em minha direção. Mas eu o desviei com minha lâmina e me lancei sobre o Deus. Nós dois rolamos da carruagem. Minha próxima lembrança é de estar com os joelhos plantados no peito de Hades. Eu segurava a gola de seu manto real com um punho e minha espada apontava para seu rosto. Silêncio. O exército nada fez para defender seu comandante. Olhei para trás e percebi porquê. Nada mais restava deles, além de armas caídas na areia e pilhas de uniformes fumegantes e vazios. Eu havia destruído todos. Hades engoliu em seco. Ora, Jackson, usa aqui. Ele era imortal. Não havia como eu matá-lo. Mas os deuses podem ser feridos. Eu sabia muito bem disso. E supus que ter uma espada no rosto não era uma sensação muito agradável. Só vou deixar você escapar porque sou um cara legal. Rosnei. Mas, primeiro, fale sobre aquela armadilha. Hades evaporou, deixando-me segurando o manto negro vazio. Xinguei e me pus de pé, respirando pesadamente. Agora que o perigo havia passado, percebi o quanto estava cansado. Cada músculo do meu corpo doía. Olhei para as minhas roupas. Estavam cortadas em tiras e cheias de buracos de bala. Mas eu estava bem. Nenhuma só marca. Nico estava boquiaberto. Você acaba... Com uma espada... Você acaba... Acho que essa coisa do rio funcionou. Ah, poxa... Disse ele sarcasticamente. Você acha... A senhora O'Leary latia alegremente e abanava a cauda. Começou a pular de um lado para o outro, farejando uniformes vazios e caçando ossos. Ergui o manto de Hades. Ainda podia ver os rostos atormentados tremeluzindo no tecido. Andei até a margem do rio. Libertem-se. Deixei o manto cair na água e observei enquanto ele rodopiava corrente abaixo, dissolvendo-se na água. Volte para o seu pai. Disse eu a Nico. Diga a ele que me deve uma, por deixá-lo ir. Descubra o que vai acontecer com o Monte Olimpo e o convença a ajudar. Nico me fitava. Eu... Eu não posso. Agora ele vai me odiar. Quer dizer... Ainda mais. Você precisa fazer isso. Falei. Você também tem uma dívida comigo. As orelhas dele ficaram vermelhas. Percy. Já pedi desculpas. Por favor. Deixe-me ir com você. Eu quero lutar. Você será mais útil aqui embaixo. Você quer dizer que não confia mais em mim? Disse ele, infeliz. Não respondi. Eu não sabia o que dizer. Estava atônito demais com o que acabara de fazer durante a batalha para pensar com clareza. Volte para seu pai. Disse eu, tentando não soar severo demais. Tente fazê-lo ouvir. Você é a única pessoa que talvez possa conseguir isso. Essa é uma ideia deprimente. Nico suspirou. Muito bem. Vou fazer o melhor que puder. Além disso, ele ainda está escondendo alguma coisa sobre minha mãe. Talvez eu consiga descobrir o quê. Boa sorte. Agora a senhora O'Leary e eu temos de ir. Para onde? Perguntou Nico. Olhei para a entrada da caverna e pensei na longa subida de volta ao mundo dos vivos. Para dar início a essa guerra, é hora de ir ao encontro de Luke. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você ver valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva. Tchau, tchau. Tchau.